O mundo passa por uma crise econômica que redesenha a relação entre os países. E o Brasil? Como fica nessa nova situação? Economia em tempos de crise é o tema de diversidade que está começando agora. Hoje, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Bolsa de valores, produto interno bruto, taxa de juros, cotação do dólar, do euro. A economia tomou conta do noticiário, tomou conta do nosso dia a dia. Por que a economia tem agora esse tamanho todo? Porque ela influi de maneira muito forte, acentuada no nosso dia a dia, tá certo? No quanto a gente ganha de salário, no quanto a gente tem que despender em horas de trabalho e de lazer. O quanto a gente tem que despender em termos das nossas despesas pessoais, ou seja, dos nossos custos. Mas muitas vezes o que é difícil é justamente fazer o link entre uma coisa e outra. Quando eu vejo no noticiário todas essas informações, muitas vezes trazidas através do famoso economês. Eu como cidadão não sei muito bem o que tem a ver comigo. A economia tem uma determinada lógica em que, diante disto, se determinam os níveis de emprego, os níveis de preços, o nível do custo de vida, tá certo? E a possibilidade de sustentabilidade disso ao longo do tempo, tá certo? Através de endividamentos ou não, tá certo? Então, é um pouco, acho que isso que procura se retratar através das análises no jornal. A taxa de juros, por exemplo, que agora está realmente no nosso dia a dia. O que ela tem a ver conosco? Tudo. Taxa de juros é, na verdade, é o preço do dinheiro. Se o dinheiro encarece, a taxa de juros aumenta. Então, se tem muita gente procurando dinheiro e tem pouco dinheiro no mercado, o dinheiro vai ficar caro. E se o dinheiro ficar caro, o crédito fica caro. Se o crédito ficar caro, o consumo fica caro. Então, as pessoas tendem a consumir menos porque o juro está alto. E se a pessoa consome menos, a empresa vende menos e também lucra menos. E se lucra menos, os acionistas recebem menos dividendos. Então, você distribui pior a riqueza na economia. Então, há uma tendência a uma certa concentração de riqueza com a taxa de juros alta. Então, a gente fala tanto em desigualdade, em ser social. Eu acho isso uma incoerência. A gente viver num país que fala tanto disso e que pratica o juro mais alto do mundo. Então, já entendemos que a economia é realmente importante porque está ligada ao nosso dia a dia. Mas não há um certo exagero neste momento? Olha, na verdade, acho que a palavra não é exagero. Há uma presença, uma tônica forte num momento de crise e sempre a tônica na economia fica muito forte. É bom lembrar a vocês que tem dois pontos que hoje são cruciais. O nível de emprego nos países capitalistas avançados está caindo. O produto e a renda nos países capitalistas avançados está caindo. Isso significa alguma coisa num mundo que trabalha sobre a esfera do capitalismo. Ou seja, na verdade, hoje o mundo inteiro, é por isso que a economia está tão presente. Nós estamos todos, obviamente, num sistema capitalista. E o sistema capitalista, ele é dominantemente um sistema econômico. Ele também tem implicações políticas, evidentemente. Tem implicações ideológicas também, mas ele é dominantemente um sistema econômico. A partir disso tudo, por exemplo, quando se pensa em saúde, você tem que pensar necessariamente em economia também? Também. Primeiro porque a economia, o dinheiro é finito. Então, quando você tem para distribuir para mil é uma coisa, para quinhentos é outra. Isso justifica as epidemias, as guerras, que são monitores de acompanhamento e decisão na questão do mercado econômico. Mas isso a gente tem desde a história da humanidade. Você tem desde as tábuas de Moisés, porque dez mandamentos. Porque não nove ou onze? Dez. Então, isso tudo regula a nossa lógica. A gente é que quer fugir desse econômico, que é muito fácil. Se a gente contar, você só pode pagar o que você tem no bolso. Não adianta, se você se endividar no mês seguinte, você vai ter aquele mês e mais a tua dívida. E no outro, aquele mês e a outra dívida e a outra dívida. Isso tem a ver com a saúde. Desde a manutenção de um idoso hoje, que ganha um salário mínimo, mas ele tem que gastar quase que a metade do seu salário para manter a sua doença. E não é saúde. Eu estou falando do outro lado da saúde, que é a doença. Que é o que a gente normalmente discute nos debates. Isso não é saúde. Isso é doença. E sobre esse ponto de vista, então, nós que temos que lidar com o nosso dia a dia financeiro, também sabemos todos um pouco da economia, né? Os que dizem que não sabem, esses estão mortos mais rápido. Porque no fundo, e aí bem para o brasileiro, as políticas sociais, elas existem para manter uma boa parte da sociedade viva. Porque senão estariam mortos se não tivessem as farmácias populares, os remédios ao preço mais barato, subsidiados, os programas que são subsidiados pelo governo nas três esferas, na federal, na estadual, municipal. Por quê? Porque você não tem dinheiro para bancar isso tudo. Isso faz parte da economia. Estamos falando de uma área, que é a saúde, que responde por 8,5% do PIB brasileiro, mas não reverte para a economia nacional. Você não tem a taxação de equipamentos, de medicamento. Ao contrário, essas áreas até são, elas têm uma desoneração fiscal, mas a sociedade vive dos impostos. Como é que a gente faz isso? E a sociedade vive do consumo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Saara ou na Saara, a gente está falando de um lugar onde esse consumo está sempre ativo, independente de crise ou não? Com certeza. A Saara, ela é atípica, né? O pessoal está em crise, não tem dinheiro. Vai para a Saara porque lá tem economia, a gente trabalha com artigos populares e de qualidade. Está sobrando dinheiro, a gente vai para a Saara também, porque tem artigo de qualidade, tem preço baixo, e aí dá para a gente poupar um pouquinho, já que a gente está falando tanto de caderneta de poupança. Você falou uma coisa sobre o consumo importante, que é o consumo que dá a dinâmica da economia, de certa forma. Eu queria discordar um pouco e dizer que, na verdade, é o investimento que é o principal variável responsável pelo crescimento da renda. Então, a gente tem que se preocupar com o crescimento da renda a partir de uma perspectiva do investimento. Quer dizer, se o investimento deslanchar na economia, se você conseguir destravar as variáveis que determinam o crescimento do investimento ao longo do tempo, aí você terá crescimento da renda. E com o crescimento da renda, aí você pode ter crédito em expansão, você pode ter mais dívida, porque você tem renda para sancionar esse aumento do endividamento da população e você pode ter mais consumo também. Se o investimento estiver travado, não adianta você crescer com o consumo, porque isso vai chegar num limite. Recentemente, num outro programa do Canal Saúde, a gente falou da infinidade de municípios que o Brasil tem e da pouca capacidade de investimento que eles têm. Eles são muito mais gerentes da dívida, muitas vezes, das dívidas do que provavelmente investem. Essa é exatamente a nossa armadilha, como é que a gente consegue fazer a taxa de investimento na economia brasileira e o ritmo de investimento deslanchar, sendo que você tem vários pontos de estrangulamento na economia, você tem infraestrutura, você tem energia, que oneram, sobremaneira, os custos empresariais, e reduzem a perspectiva de lucratividade, portanto, do investimento, e para isso é fundamental o investimento público, ou a coordenação do setor público para fazer com que a taxa de investimento e o ritmo de investimento na economia, como todo, cresça. Ok, Berro, vou aí no próximo bloco, porque a gente vai terminar esse aqui por causa do tempo e vai voltar a falar de crise. Que crise é essa que a gente tanto ouve falar e faz tempo? Não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, falando sobre economia em tempos de crise. Você me chamou no bloco anterior, a questão é investimento, Berro? Não, é saber o que é investimento para o cidadão. É investimento, e foi muito bem dito, isso é fato, quando no setor saúde um segmento acha que não é mais interessante, ele muda da categoria. Ele tinha um hospital, não quer mais ter um hospital, quer abrir um bar, uma lanchonete, uma padaria, um supermercado, e esquece que ele tem uma planta para saúde com 400 leitos, desliga, mas o parque público, ele é incorporado também do público, do privado e do filantrópico. Como é que a gente fica no setor saúde? Aí você tem uma fábrica, que hoje é o mais interessante, porque tem uma na China, que produz a um décimo do preço. Só que ele tem o custo da logística, de trazer da China para cá, é muito caro. Ou talvez ele interesse, não, só quero vender na China mesmo, que são um bilhão e tantas mil pessoas, não vou botar no Brasil que só tem 200 milhões. Quando a gente coloca aqui a responsabilidade do poder público de definir uma lógica, é de definir uma prioridade, que tem que ser saúde, educação, segurança, senão a gente fica ali, fica à mercê do mercado, e o mercado vai no interesse do que dá mais dinheiro. Porque o mercado privado, no país, no mundo inteiro, ele vai para onde dá mais lucro. Onde dá mais lucro, como é que você garante a saúde? Eu estou falando da doença, eu estou falando da saúde. Como é que você garante? Você tem equipamentos públicos de ginástica para todo mundo? Você tem salários decentes? Como é que você tem no federal um salário, no estadual outro salário, no municipal outro salário, e uma disputa predatória de um prefeito com o outro para dar mais salário para ter profissional? Isso eu estou falando na saúde, mas estou falando na saúde, na segurança, em todas as áreas. Ou a gente define, em um determinado momento, que a economia é nossa servidora, ou então nós somos escravos da economia. Mas durante as últimas décadas, se ouve muito falar, não é não? O mercado vai regular. Isso é uma grande cilada nesse ponto de vista? Não vejo assim, não. Eu acho que o Estado tem a função de prover infraestrutura humana, que tem uma lógica de investimento diferente de outras áreas. Infraestrutura humana é educação, saúde, posso incluir também aí infraestrutura urbana. Então, educação, saúde são setores que, indevidamente, às vezes, interessam ao setor privado, mas acabam não oferecendo isso bem. Sim, porque o interesse é lucro, né? Do Estado. Agora, também, por outro lado, a gente tem que entender que o Estado também tem uma função muito importante, que é prover um ambiente adequado para que ocorra o investimento privado. E isso é que, às vezes, falta também no Brasil. Eu costumo dizer diversos riscos que o capital privado observa. Por exemplo, risco social, que é desigualdade, risco político, que é um pouco de risco ideológico, risco moral, que é corrupção, risco legal, que é quebra de contratos. Então, a gente tem que ter um ambiente adequado para que esse investimento venha para cá. Também tem um outro risco chamado risco de vizinhança, que aqui na América Latina é um risco seríssimo. Está acontecendo nesse momento. Exatamente. Então, nós temos esse ambiente que tem que ser tratado, que, como muito bem disse o Roberto, é fundamental que a gente consiga ter capacidade de atração de investimento. Nosso país é, historicamente, um país da periferia do sistema capitalista e que saiu de uma sociedade agroexportadora há menos de um século. Portanto, nós não temos um século de uma sociedade plenamente capitalista funcionando. E nosso processo teve, a palavra, também ocorrendo uma palavra em inglês, um state-led development, ou seja, um desenvolvimento conduzido pelo Estado. Certo? Ordenado pelo Estado. Led, conduzido. Então, esse problema foi necessário para que você saísse de uma economia escravocrata. O Brasil foi o último país escravocrata do mundo. Certo? Era uma sociedade urbana industrial. O problema é que, agora, nós já estamos em uma sociedade urbana industrial. E, portanto, não pode mais se pensar como um state-led development. Ou seja, nós temos que entender que nós somos uma economia dual, pública e privada. Certo? Onde o público e o privado têm que ter cooperação. No caso específico da saúde, por exemplo, o Berro vai entender exatamente qual o ponto que eu estou chegando. que é o seguinte, não adianta achar que se a saúde suplementar entrar para o Lucano, vai ser ótimo para o SUS. Ao contrário, a saúde suplementar é parte do SUS. Ela é até maior do que o SUS. Porque boa parte dos procedimentos da própria saúde são terceirizados. Imagem, laboratório, é feito pelo sistema público, mas esse tipo de exame, até pelo grau de complexidade, a velocidade da transformação tecnológica, pede que isso não seja incorporado como parque do setor público, e sim do privado conveniado. Por isso que você tem que entender, que nós temos que entender e aceitar, ideologicamente, que a parceria público-privada séria é o melhor caminho. Não dá para ser só público e não dá para ser só privado. Não dá para ser só privado porque ele pode sair quando ele quiser. e não dá para ser só público porque isso nem na economia dos países comunistas isso deu certo. Por que ia dar certo aqui? Bom, é óbvio que, por exemplo, a saúde suplementar, ela também tem custos, ela também tem que cooperar com preços, enfim, lucro, e a saúde pública também. Ou seja, é um escândalo que os hospitais brasileiros públicos não tenham uma noção precisa do seu custo operacional. Entende? Assistência farmacêutica que não tem noção de quanto está comprando por medicamento, isso é uma loucura, não dá para defender isso. Eu estou publicamente assumindo o risco de estar tocando uma casa de abelhas, mas, enfim, essa ideia do subfinanciamento à saúde, isso é uma falácia. Subfinanciamento diante de quê? Financiamento... Diante da necessidade de dar atendimento universal para uma população tão grande. Sim, mas veja bem, mas os recursos... Universal, equalitário, integral. Também conheço a Constituição no meu país. O que eu posso te dizer, que eu acho que é o ponto nevrálgico, é que não adianta dizer que faltam recursos. Tem que dizer o seguinte, para fazer X, eu preciso de N recursos, e esses N recursos não estão vindo, e eu me comprometo, se receber os N recursos, produzir resultados palpáveis, mensuráveis. Então, você não está, desculpa, questionando que há um subfinanciamento, você está questionando que dizer isso não basta e não adianta nada. É preciso entender o que se quer dizer a partir disso. Uma das razões pelas quais hoje o Brasil enfrenta grandes dificuldades para cumprir a sua lei principal, certo? Que é a Constituição, é que, concretamente, os nossos produtores, provedores de serviços de saúde, trabalham com lógicas extremamente arcaicas. Não, eu queria voltar um pouquinho, só para falar um pouquinho, a gente está diante de alguns professores, mas tornar uma coisa assim mais comum, comunicar e tornar comum. E a Saara? Como é que é isso? Tem dinheiro, sobra, porque nós estamos em um centro shopping, talvez um dos maiores do mundo, 120 mil pessoas circulam por dia nas 11 ruas, temos 1.500 estabelecimentos e 10 mil pessoas trabalham. E ali é um termômetro. A Saara é conhecida como a pequena ONU, porque várias etnias se congraçam, se consagram ali. Talvez seja o único lugar do mundo em que árabes e judeus sentam-se à mesma mesa. A gente estava brincando aqui. É verdade, são sócios. Nós temos chineses, que por sinal é só 10% da Saara. Muita gente fala, os chineses invadiram a Saara. Não é verdade. A maioria ainda é de Síria e libaneses, depois judeus e tudo mais. E queria dizer, o pessoal estava falando de porrinha aqui, eles só brigam, e eu estou garantindo isso, eles só brigam na hora de jogar porrinha, porque aí vale o café e tudo mais. Todo mundo não quer pagar o café. Ok, então no próximo bloco a gente viu aqui que o Brasil perifericamente capitalista agora está sendo visto com outros olhos a partir da crise que tem no hemisfério norte. Não sai daí. A gente volta já mais antes. Se liga nessa dica. Para saber mais sobre a atuação do IPEA, acesse ipea.gov.br ou ligue 61-3315-5334. O Unidiversidade está de volta no Jardim Botânico no Rio de Janeiro falando sobre a economia em tempos de crise. Roberto, nesse momento em que há uma crise nos países do hemisfério norte, Estados Unidos, países da Europa, que a gente acreditava que tinha uma economia bastante sólida, estão demonstrando agora que não é bem assim. O Brasil aparece, junto com a China e outros países, como o país, os países do BRICS, como um país chamado emergente, economicamente agora mais importante. O que muda isso para a gente aqui em termos econômicos? Muda no sentido de que você tem uma destinação de capitais internacionais muito forte para o Brasil. E em função até da tentativa de aliviarem um pouco a situação de crise no mundo desenvolvido. Isso acaba criando um certo problema para o desenvolvimento da economia brasileira, na medida que mexe num preço básico, que é a taxa de câmbio, que afeta negativamente a rentabilidade do setor industrial, que é o setor por excelência que comanda os investimentos na economia brasileira. Quando se valoriza o real? Quando se valoriza o real. Você tem um problema na indústria brasileira em função da valorização do câmbio. Isso faz com que a taxa de investimento na economia brasileira, que é a principal responsável pela ampliação da capacidade produtiva e do nível de renda ao longo do tempo, que daria sustentabilidade a um crescimento mais forte, seja uma variável que se fragiliza nesse momento. Claro que a taxa de câmbio tem um impacto enorme sobre o setor industrial, mas é bom lembrar que esse não é o único fator. Temos vários outros fatores, por exemplo, a nossa baixíssima capacidade de inovação tecnológica. Esse são dados super importantes. O Brasil tem um parque industrial sucateado, via de regra não competitivo. Nós estamos hoje tendo o nível de renda que a gente tem, basicamente porque a gente retornou para o modelo primário exportador. A gente está hoje exportando... Isso é bem preocupante? Está voltando para mineração e também para exportação de alimentos e matéria-prima, certo? Então, esse é um ponto que é extremamente importante para cortar um pouco essa euforia. Eu tenho muito medo de euforia. Mas, ao mesmo tempo, você coloca no lugar da euforia uma grande preocupação. Não, é claro, porque a contraface da euforia é a depressão, certo? Mas nós temos um problema que é uma mentira, que todos nós contamos e a imprensa conta mais. Dizer que você é parte de um grupo, de um bloco como o BRIC, em que o único país que respeita a patente, respeita a legislação trabalhista é o brasileiro, é um contrasenso. Se você vai olhar a China que não respeita a lei trabalhista e nem a lei de patentes, o Brasil também não tem recurso para investir nisso porque houve uma decisão de governo de que a gente vai respeitar a patente. Está pagando para alguém o que a gente mesmo produz. Por isso, nossa biodiversidade sai, por isso, boa parte da nossa flora e fauna sai nos contrabantos. Quando é que esse país vai ser grande de verdade? Quando é que a gente vai ter coragem, a presidente vai ter coragem de dizer assim, acabou. Nós não vamos continuar sendo pirateados desde a abertura dos portos das Nações Unidas para o Brasil. Continua sendo. Ser do BRIC é uma mentira. Porque nenhum dos outros países respeita a patente. Por isso, inunda o mercado farmacêutico e a gente compra o medicamento dele mais barato em demérito ao produto que é produzido aqui, pagando patente, pagando o salário de um funcionário. Não é complicada essa lógica? BRIC. Oh, eu sou do BRIC. O que isso muda para o cidadão? Eu tenho uma perspectiva que é a seguinte. O primeiro mundo, que é a Europa, Estados Unidos, Canadá, os nórdicos, é um modelo que está um tanto quanto exaurido. Ele já não consegue taxas de retorno para os negócios deles satisfatórias. O que eles fazem? Eles insistem em investir lá porque eles têm um sentimento que é chamado de loss aversion, de aversão a perda. Eles têm muito medo de perder dinheiro até porque já ganharam muito. Por que eles não investem aqui? Aí eu discordo um pouquinho do meu amigo Roberto porque eu não acho que está vindo esse investimento todo para o Brasil porque o Brasil existe uma percepção de risco muito elevada do Brasil lá fora. Ainda? Muito, muito elevada. Muito. Isso é um engano que estão querendo passar e que o Brasil está bem. O Brasil não está bem e o mundo todo sabe que o Brasil não está bem. Porque o Brasil falta o que é fundamental. Tecnologia, que o meu colega aqui falou. Falta educação. Enquanto a gente não começar a dar prioridade àquilo que verdadeiramente agrega valor, que é a educação, que é a formação das pessoas, nós não vamos ter investimento no Brasil porque vai ter um gargalo tecnológico muito grande aí. A pergunta é justamente por aí. Já que tem a ver comigo, com a Saara, eu quero saber essa capacidade de endividamento do brasileiro. E segundo alguns analistas, não sei se eles concordam, o Brasil tem uma capacidade muito grande ainda, tem uma gordura muito grande que até 2030 a gente vai muito bem obrigado e o Brasil vai crescer. O Brasil pode chegar até a terceira economia do mundo. O Brasil hoje não cresce. O Brasil hoje cresce, se você for fazer uma média dos últimos 10, 15 anos, abaixo da média do PIB mundial. Bom, eu tenho muito medo da euforia, como eu já falei. Estou repetindo de novo. Não pode haver essa ideia de que já ganhou a maior do mundo. O Brasil tem que parar com isso. A euforia quer dizer eu fora. Eu fora. O que eu queria dizer é o seguinte, eu não sei se eu fui muito claro, mas em relação ao que ele falou, quer dizer, é inegável que existe uma entrada de capitais muito forte no Brasil. Se isso se transforma em investimento produtivo direto, isso é outros 500. Para onde isso vai? Muito mais para especular do que para investir. E quanto do mercado financeiro, dá emprego, investe, cria empresa, nenhum. Então, o dinheiro por não ter carimbo e não ter pátria, porque ele pode sair em qualquer pátria do mundo, até no tráfico de droga, que ele pode estar, pode estar no crack, pode estar em tudo quanto é bandidagem do mundo. Quando é que a gente, esse país vai parar e vai dizer, esse dinheiro não me interessa mais porque ele não está trazendo o que eu quero, que é comida e remédio para as pessoas. O problema é que atravessamos. Oi, Edade. Isso já não é uma realidade. Eu acho que hoje em dia com a queda do juros, nós já estamos de uma forma técnica dizendo para esse dinheiro que ele não nos interessa. Ou seja, nós estamos parando de estar pegando o imposto do brasileiro para remunerar capital de capitalista internacional a elevadas taxas correndo pequenos riscos. Então, isso é uma remuneração anormal, excessiva, paga pelo povo brasileiro. Isso tem que acabar. E está acabando? No momento, parece que estamos numa tendência, estamos caminhando para que isso aconteça. E qual o monitor para a gente saber isso? Qual o monitor de acompanhamento? Quando é que o medicamento vai abaixar? O único país do mundo que implementa uma política de genérico e o remédio vai diminuir e sobe. Primeiro você para de pagar o juros indivíduo. Depois você investe nas pessoas em tecnologia, em desenvolvimento para que os remédios depois caiam de preço. O remédio não cai de preço à toa. Ou eu conquisto a tecnologia para eu produzir mais barato esse remédio, agora eu preciso antes então investir em educação. Então existe todo um programa que tem que ser cumprido para que o Brasil mude. E esse programa ele é de 30 anos e o que é pior, ainda não começou. E é basicamente um programa de investimento como foi dito aqui em áreas prioritárias. produtiva e informação de infraestrutura humana nas pessoas que tem. O Brasil muda no brasileiro. Um programa sobre economia cabe exaltado, mas reforça investimento em saúde e educação como realmente uma possibilidade de termos o Brasil que a gente deseja. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco o nosso telefone é 0800-701-8122. E eu quero agradecer ao Jorge, ao Berro, ao Ivando, ao Bap e ao Roberto por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. E aí